Oh, BigHead on the way Gutsi Gang, Gutsi Gang, Gutsi Gang, Gutsi Gang, Gutsi Gang, Gutsi Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui de Top Gear Bom rapaziada, hoje eu tô aqui com o Maureka Manda um salve aí Maureka Salve, salve E é o seguinte rapaziada, o que que acontece? Hoje é uma inovação velho Eu nunca tinha visto isso aqui e nunca trouxe algo E nunca tinha visto isso que vai ter hoje aqui galera Então deixa o like mano, não esquece de deixar o like aí no canal Se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha, demorou? E é o seguinte rapaziada, se você não conhece o canal do Maureka Vai tá aí na descrição, passa like, comenta a hashtag VimPeloZeca no último vídeo dele, demorou? Pra gente dar aquela moral lá, demorou? Então é o seguinte, hoje nós estamos aqui com uma Ford X6 Ford X6, mano, Ford X6 Como assim Zeca, Ford X6? Galera, é o seguinte Esse veículo aqui é uma X6, certo? Misturado com a traseira de uma Ford, velho Olha, olha isso aqui mano Olha essa proeza aqui Bonito, 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 bonito É, o que o indivíduo fez aqui mano Nesse veículo aqui foi insano galera Insano, insano, insano Então é o seguinte Hoje nós já vamos tá começando aqui No pique, entendeu? Então, se você não viu aí os últimos Top Gears que eu postei no canal Veja, que estão muito da hora E hoje galera vai ser naquele estilo, beleza? Vai ser naquele estilo Tonagens, vamos tá dando aquela tonada Tonares Blade Tonares Blade É isso aí Só as tonagens melhores do ano Só as tonagens galera E é o seguinte Teve um Top Gear que eu postei que foi só Ida mano Que a gente pegou uma pista gigante E foi E esse foi o Top Gear, demorou? Então se você gostou daquele estilo de Top Gear Não se esquece Deixa o like lá, certo? E comenta se você gostou Que aí a gente pode tá trazendo com outro carro E aquele mesmo estilo, demorou? Então vamos pro seguinte Já vamos começar mostrando os carros aqui, certo? Foi bonito, pessoal esse aqui, viu? É, esse aqui é o Subaru galera É o Subaru Modelo mais novo O Eric tinha um modelo mais antigo desse aqui No vídeo de jovem galera Olha Quem que tinha? O Eric, o Eric Ah, aquele homossexual? É Meu Deus Então é o seguinte Vocês podem ver que o motor do Subaru Ele, ele tá bem modelado, certo? O cara modelou as peças em 3D Então ficou bem da hora As peças tão com qualidade Que não é só aquela textura Que geralmente alguns mods mais antigos Tem, é, um motor por meio de textura Porque o motor ele pesa bastante no carro, né? Então aqui, ó Já podem ver que o cara modelou o motor Ficou bem da hora mesmo Lembrando que os dois carros estão disponíveis Pra download do GTA 5 mods Então é só passar lá e baixar Se você curte, demorou? Ó, o interior aqui já tá bem da hora mesmo O porta-mala com espaço bem, bem show aqui O carro não tem, não tem placa, mano O carro da hora mesmo Esse carro aqui tá muito bonito, galera Esse Subaru aqui, super da hora Eu já resolvi um desses na rua Ficou muito chave E agora vamos aqui pra Ford X6 Fala aí, fala aí Eu tenho uma pergunta, professor Fala aí, fala aí, fala aí O nome do carro é Subaru? É Subaru Errado! O nome da marca do carro é Imprensa Ou no modelo que é Subaru Sim No modelo que é Subaru, cara Você errou É, eu errei? Esse aqui é o Subaru, mano O nome do carro é esse aqui O nome do carro é Subaru, mano O nome do carro é Subaru O nome da marca é Subaru O modelo do carro é Imprensa Imprensa? Imprensa? É, pô, alguma coisa do tipo Ah, se você tá dizendo, né, meu parceiro Vai, vai, vai O que falou? Vai tu aí É o seguinte, galera Agora a BMW X6, mano Olha aí, ó O vagabundo já entrou no carro Muito bonito o carro Muito bonito o carro Abre os porta-malas Abre tudo aí pra mim ver então, mano O porta-malas O motor Abre tudo? Abre tudo aí Deixa eu tirar a calça aqui, pera aí Oxe, 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 oxe Tá maluco, meu irmão? Tá ficando doido? Ó, pronto Aí, ó Aí, ó Aí, galera O motor também Dessa BMW Dessa BMW Com Ford aqui Ficou muito da hora Tá modelado Ela fala aí, ó Oi, tudo bem? Tudo bem, rapaz? Tudo bem? Tá bem modelado isso aqui Tá bem da hora, ó Motor, a marca ali, ó Ficou bem da hora Vamos ver aqui atrás Como é que tá? Mas qual é a marca desse carro aqui, ó Até hoje eu não sei Se é Ford ou é BMW, qual é? Pois é Isso aí, mano Só o criador pra dizer, mano Mas é mixigenado É mixigenado É uma fusão, né? Entre as marcas da BMW e da Ford É, é uma fusão isso aqui, meu parceiro Isso aqui é tudo fusão estilo Dragon Ball, tá ligado? Então, já podemos começar já com o nosso Top Gear, galera Vamos ver qual carro é que acelera mais Vou começar aqui com o Subaru Demorou? E o Maureka vai ali com a BMW Ford, né, mano? Vamos ver o que que vai dar Perfeito, perfeito Lembrando que o... Deixa eu só ver aqui se ele tá roubado esse meu aqui Demorou Lembrando que os dois veículos, eles não estão modificados com tonagem, certo? Os dois estão originais, então... O meu tá original de fábrica Demorou Então, o Subaru também está sem Power Boost, sem Torque Então, tá originalzinho, certo? Vamos começar com eles originais Pra depois a gente começar com as modificações, ok? Então... Perfeito, professor! No 3, hein, Maureka? 1, 2, 3 e já! Ó, o maluco já saiu Tu falou no 3, não, no já Demorou, demorou Ó, os dois carros estão pau a pau, moleque Pau a pau Acelera Tá chegando Ó, subaram Nossa, mano Pau a pau demais Eu saí na frente e já tá vindo me buscado ou não? Tá pau a pau ali, ó Passou, passou Trocou de marcha, passou Caraca, briga de espada Pau a pau Nossa senhora, meu parceiro O que que foi isso aqui? Sem... Pô, Zeca, isso aqui é diferente? Essa... Esse... 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 Esse aeroporto aqui? Por quê? Eu pensei que tivesse mais desses negócios aqui atrás Não, é normal, ué Ah, então tá certo Demorou Então, galera, vocês já viram aí Que... Já viram aí que na ida Os dois carros ficam pau a pau E o Subaru ainda passa rasgando do lado Passa rasgando, velho Mas... Vamos ver aqui agora Com uma modificação da hora, não? Vamos ver como... Você vai botar uma modificação? Vamos pôr uma modificação aqui, mano Eu vou botar uma modificação no meu, então Eu coloco o que no meu, então? Você coloca Los Santos Customs Los Santos Customs? Isso Falei, 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 falei Enquanto... E aí, TJ, beleza? Enquanto eu ponho 2 de torque Demorou? Onde é que fica Los Santos Customs? Eu não sei Oi? Onde é que fica Los Santos Customs? Eu não sei Você vai em veículos Vai em modifications E vai em ADD All Performance Ah... Tá certo, tá certo Foi, foi? Isso Foi, 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 foi Então vamos lá, hein? Eu tô com 2 de torque E o TJ tá com as modificações da Los Santos Customs O TJ não tá aqui, ele tá aqui, é uma oreca Uma oreca, uma oreca Então, vamos ver, velho Qual agora vai ganhar Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like Pelo amor de Deus Merece seu like, mano Então, só bora no já Demorou uma oreca? No já, não no 3, né? É, no já Vai no já, vai no já 1 2 3 E já Já liberou Vamos ver agora Tô com 2 de torque Vai, 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 vai Ó, eu tô achando que o Subaru vai ganhar, hein? Ô, eu tenho certeza Já tá dando um porte de diferença Tu sabe quanta velocidade tu tá mais ou menos? 160 km por hora, acabou de bater 197 km por hora, 200 chegou agora Então galera, sempre vai ter uma vantagem quando o carro tá com torque Quando o carro tá com torque e o outro não tem esse tipo de modificação O carro vai ter sim um desempenho favorável a ele, certo? Então vamos agora com a BMW Ford Vamos ver aqui o que vai tá aqui Essa BMW Ford tá bruta viu Tá bruta? Então vai fazer o seguinte Maureka Tu vai pôr agora pra gente ter um... pra ver o que vai dar agora Tu vai pôr o Power Boost, demorou? 75 de Power Boost e vai adicionar as modificações da Los Santos Customs Enquanto eu vou colocar 5 de torque e vou continuar com as modificações da Los Santos Customs Que o Maureka adicionou nessa BMW E vamos ver qual dos dois carros vai se sair melhor nessa arrancada Aqui nessa ida pro outro lado Demorou? Não já hein? Olha o TJ, TJ, TJ agora Então vai lá Maureka 1, 2, 3 e já Ó, calça tá, tá Caraca, que bagulho Passou, 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 passou 270 por hora mano, 270 Ah não, não vou pegar nunca, não vou pegar nunca, tá doido Olha, olha, olha Nossa, eu pulei no carro Boa Oxi, porra Já foi isso, Dodão Passou um outro carro ali mano, que doideira Caralho Que maluquice é essa mano Adivinha o que foi? Que? Foi, já sei Tem que ser o Eric né Mas vamos lá Então, já vimos aqui Cara, eu pensei de longe Que era um pássaro, tá Mas aí depois Cara, esse pássaro tá muito Preto, tá muito grande Aí que eu vi Demorou Então é o seguinte Galera, deixa eu dar um repair Aqui nessa BMW Aqui BMW Ford O Maureka Não conseguiu bater A minha velocidade Com 75 Power Boost Então agora Ele vai tá adicionando 100% De Power Boost Pra quem não sabe 100% 100% E pra quem não sabe O que é Power Boost Aqui no jogo Nós temos a opção Onde vamos tá adicionando 75 vezes Ou 100 vezes A velocidade original Do carro Beleza Então o carro fica mais rápido É como se fosse um turbo Beleza E o torque galera O torque é praticamente A mesma coisa Só que bem Mais cabuloso É muito, muito Insano mesmo Com os dois juntos Mas nesse Top Gear Nós não vamos tá adicionando Os dois juntos Porque Os dois carros Eles ficam Pau a pau Sem modificações Fala aí Fala aí Moreca Professor Tem uma dúvida Professor Fala aí O torque E o boost Aparecido com o turbo Então o boost Quer dizer Que é como se fosse um nitro O que? Não entendi Sua pergunta O pau é como se fosse O turbo Certo O power boost É como se fosse O torque O torque Né E o torque É como se fosse o que Professor O torque É o momento É o momento de força É o momento de força Obrigado professor Vamos Certo É uma grandeza O torque Pra quem não sabe É uma grandeza vetorial Da física Galera Então assim Você tem que prestar atenção Aí O que é o torque Se você não sabe O que é o torque Pesquisa no Google Aqui lá Tem tudo pra vocês Demorou Então vamos lá Vamos perder tempo Aqui Vamos perder tempo No já Demorou? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que eu tô ajeitando aqui Já ajeitou? Uhum Então vamos lá galera No já Vou até ir em primeira pessoa Aqui Pra vocês verem Deixa eu limpar Essa tela aqui Que ela tá com uma cor Um pouco ruim Agora vamos hein No já Demorou? Vai Vai Um Dois Três E já Ó Uma oreca com 100 de power boost Eu com Com 10 de torque Olha isso Olha isso Olha a maluquice Olha isso galera Nem Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Não vai Não vai Eu passo Eu passo Eu passo Nossa Se tivesse Meu Deus do céu Quase que eu passava Se tivesse mais pista Galera Com certeza uma oreca passaria Mas Como não tem mais pista Parece que A BMW X A BMW não A BMW Ford Parece que ela ganhou Aqui mano Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse top gear Se você gostou Não esquece Deixa o like Vamos bater a meta de 200 likes Como vocês estão batendo Em todo top gear E lembrando Se você curtiu o estilo Daquele top gear De ir só numa retona E ver qual carro sai melhor No final Velho Vai lá Deixa o like E comenta Demorou? Pra gente poder trazer Em um próximo top gear E se você quer ver algum carro Aqui Deixa aí nos comentários Qual carro você quer ver Versus Pra eu estar trazendo aí Demorou? Então é isso aí Um forte abraço Falou Valeu É nóis Fui Tchau